Se liga só com o Coldplay, eu vou deixar aquela mina doidaça de catuaba E esse é o Band da Chefia Quer, quer, deixa ela loucaça Quer, deixa ela doidaça Quer, quer, deixa ela loucaça Quer, deixa ela doidaça Então vai, taca Tá safadinha, tá danadinha É lá em Brasuna, catuaba da chefia Então vai! Desce, desce catuaba da bichinha Desce, pra cima! Desce, desce catuaba da bichinha Desce, desce catuaba da bichinha Desce, desce catuaba da bichinha Desce, solta esse sol no coto! Desce, desce, desce catuaba da bichinha Quer, quer, deixa ela doidaça Quer, quer, deixa ela loucaça Quer, deixa ela doidaça Então vai! Taca, taca, taca catuaba da bichinha Taca, taca, taca catuaba da danada Taca, taca, taca catuaba da danada Taca, taca catuaba da danada Taca, 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 taca catuaba da danada Então vai! Que swing é esse? Eu acho que ela já ficou Foi muito doidaça de catuaba, viu? Ha, 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 ha E esse é o bode da chefia É, mais ou menos, mais ou menos 1, 2, 3, 4 Diz que gosta de Absolute Jack, Denius e Ciroc Ela já tá ciente Que com nós a firma é forte Diz que gosta de Absolute Jack, Denius e Ciroc Ela já tá ciente Que com nós a firma é forte Pula pra dentro do Camarote Tá ligado que cê não entrar no meu Camarote Já era, né? Eu vou sarradela, vou sarradela, vou sarradela 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 Vem! 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 Vem Diz que gosta de Absolute, Jack Denius e Ciroc Ela já tá ciente que com nós a firma é forte Diz que gosta de Absolute, Jack Denius e Ciroc Ela já tá ciente que com nós a firma é forte Pula pra dentro do camarote, tá ligado o que é que cê pode? Pula pra dentro do camarote, vem com nós que a firma é forte Pula pra dentro do camarote, tá ligado o que é que cê pode? Pula pra dentro do camarote, vem com nós que a firma é forte Tá ligado que se ela entrar no meu camarote já era, né? E eu força a anela, força a anela, força a anela, força a anela, força a anela Sarando, 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 só nenhum descarado quanto vem Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, mete dança Vem, 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 vem Esse é o bonde da chefia, jogando chão quanto play Eu vou sanela, eu vou sanela, eu vou sanela, eu vou sanela, eu vou sanela Eu vou sanela, 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 eu vou sanela Sarando, 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 solta esse solo quanto vem Pique vem, pique vem, pique vem Esse é o bonde da chefia, aqui a pegada é diferente Vem, 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 vem Essa aqui vai pra todas as meninas abetutas E esse é o bonde da chefia Hoje eu não tô bom, nossa raputão, joga tudo, tô no pão Chama aquela amiga que representa, se concentra Senta, 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 senta Senta, 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 senta Oh, que mina louca vai chamando suas amigas Senta, rapetunha vai, quica rapidida Senta, rapetunha vai, quica rapidida Senta, rapetunha vai, quica rapidida Senta, solta esse solo quanto vem Pique vem, pique vem E esse é o bonde da chefia Aqui a pegada é diferente Hoje eu não tô bom, nossa raputão, joga tudo Então chama aquela amiga que representa, se concentra Oh, senta, 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 senta Senta, 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 senta Oh, que mina louca vai chamando suas amigas Senta, rapetunha vai, quica rapidida 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 Oh, que mina louca vai chamando suas amigas Senta rapidônia, vai, quica rapiduda Vem que vem que vem Vem sarrando, vem Vai sarrando, vai Vem sarrando, vem Vai sarrando, vai Vem sarrando, vem E esse é o bonde da chefia Aqui a pegada é diferente E ela viajou em mim, e eu viajou em dela Tá loucona de bala, então vem se entregar E eu sou atrás dela, e a menina tarada Seu bonde não para Vem quando não para Sarrando e não para Vai se acaba Seu bonde não para Vem quando não para Sarrando e não para Vai se acaba Seu bonde não para Vem quando não para Sarrando e não para Vai se acaba Mais ou menos, mais ou menos Aí ela falou assim pra mim, ó Bota, 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 vai Mete dança, oh mete dança Oh vem, 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 vem 100% vagabundo E ela viajou em mim, e eu viajei nela Tá loucona de bala, então vem se entregar E eu sou atrás dela, a menina tarada Sentando e não para, ficando e não para Sarrando e não para, vai se acaba Sentando e não para, ficando e não para Sarrando e não para, vai se acaba Sentando e não para, ficando e não para Sarrando e não para, vai se acaba Mais ou menos, mais ou menos Aí ela falou assim pra mim, ó Bota, 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 vai Bota, 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 vai Bota, 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 vai Bota, 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 vai Bota, 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 vai E esse é o bonde da chefia Aqui a pegada é diferente E essa menina é brava na dança O que ela faz não é pra qualquer um Essa menina é brava na dança O que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Dica, 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 bum, 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 Só li o descarado contra o play Vem com a gente, vem com a gente Que aqui a pegada é diferente E esse é o pôde da chefia Vem com o senhor que eu libera, vem E essa menina é brava na dança O que ela faz não é pra qualquer um Essa menina é brava na dança O que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica 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 bum O bum bate, o bum bate Quando o grave bate ela treme o bumbum O bum bate, o bum bate Quando o grave bate ela treme o bumbum O bum bate, o bum bate Quando o grave bate ela treme o bumbum O bum bate, o bum bate E esse é o pôde da chefia Aqui a pegada é diferente Já lançaram o Vucu Vucu e também o Xerecão Agora eu quero ver você dançar o Vucadão O passo é bem maneiro, é fácil preste atenção Cléu de frente vai no embalo Vucu tá tendo! Vucu Vucu, Vucu Vucu, Vucu Vucu, Vucu, Vucu guys' Buka, 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 burka, 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 bra! Buka, 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 burka, burka banca burka Buka, buka, burka, buka, burka, burka Solta esse solo quanto bem Be que vem, be que vem, be que vem assim é o bonde da chefia Aqui a pegada é diferente Já dançaram o Vucu Vucu e também o Xerecão Agora eu quero ver você dançar o Vucadão O passo é bem maneiro, é fácil, preste atenção Féu de frente, vai no embalo, batendo o bumbum no chão Vucá, 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 Vucadão Vucá, Vucá, Vucadão Vucá, 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 Vucadão Vucá, 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 Vucadão Vucá, 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 Vucaram Que swing é esse? E esse é o bode da chefia canta do chão assim vai na cena vai VUCA 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 AH VUCA VUCA AH VUCA 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 Um, dois, pá VUCA 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 VOCA VUCA 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 Vucadão É envolvente, é diferente 100% vagabundo Vem com Sancla Oliveira, vem Sensualizado Ela só bebe água Ela só bebe água Vixe, ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Canta com uma pirulite, um na boca e a moça bem agitada Vixe, bota uma pitada, bota uma pitada Bota uma pitada, bota uma pitada, bota uma pitada Bota uma pitada, bota uma pitada Pirulite, um na boca e a moça bebendo água Esse é o bonde da chefinha Aqui a pegada é diferente Vem que vem Sensualizando 100% vagabundo Tá gostosinho, tá gostosinho Gato, a batada, a mesa Ela só bebe água Gato, a batada, a mesa Ela só bebe água Gato, a batada, a mesa Ela só bebe água Gato, a batada, a mesa Ela só bebe água Vixe, ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com doce Pirulite, um na boca e a moça bem agitada Vai tomar pitada, bota uma pitada, bota uma pitada Tem um litio na boca e a moça tomando água Que parada é essa com doce? Que parada é essa com doce? É gostosinho É gostosinho Tomou bala, tomou doce Ficou louca na balada Vixe, vai tomar pitada Vai tomar pitada, vai tomar pitada Tomou bala, tomou doce Ficou louca na balada Vixe, vai tomar pitada Vai tomar pitada Vem, 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 vem Esse é o mundo da chefia Aqui a pegada é diferente 100% valido Música dança Essa galera já conhece Tá tocando em todos os paletões Menino envolvente que sabe dançar Que chega no baile querendo causar DJ o curso chamando atenção Moça vizendo-se com seu é bolado Subindo e descendo Com pipa no chão Pipa 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 Tô posando já, pô-pô-pô-pô-pô-pô Tô posando já, pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô Tô posando já, pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô Solta esse sol no corpo vem Vem com a gente, vem com a gente Que aqui a pegada é diferente, hein? Vem que vem, vem, vem E esse é o bonde da chefia Menino envolvente que sabe dançar Que chega no baile querendo causar De sorte o cu chamando a atenção O sapi seduzir com o seu rebolado Subir descendo com o papo no jopo Pomposando jopo Pomposando jopo Pomposando jopo Brasil Pomposando jopo Pomposando jopo Pomposando jopo Solta esse solo com o play Met dança, o met dança Esse é o bonde da chefia Atenção galera do bar do bebê Eu quero todo mundo jogando Pomposão comigo assim ó Pomposando jopo 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 A pegada é diferente Esse é o bonde da chefia Aqui a pegada é diferente Esse bumbum tem tomado, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Descendo o fim, descendo o mar Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Ele é um pediente, fez o que o bonde pediu Eu subiu, 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 subiu Eu subindo, eu subindo, eu subindo Eu subiu, 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 subiu Subiu, subiu, subiu Suínda do salinho, eu corto o pé E esse é o bonde da chefia Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o contudo dessa gatinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o contudo dessa dopinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando É mexe, que que rebola, que Sanclay tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando É mexe, que que rebola, que Sanclay tá mandando Esse bumbum tem do mundo, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Ele é um pediente, fez o que o bonde pediu Eu subiu, 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 subiu Eu subiu, 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 subiu Solinho descarado quando tá vindo com a gente, vindo com a gente Que aqui a pegada é diferente Vem, 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 vem E esse é o bonde da chefia Eu tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o contudo dessa novinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o contudo dessa novinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando É mexe, que que rebola, que Sanclay tá mandando Esse bumbum tem do mundo, esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Descendo, descendo Eu desceu, 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 desceu Ele é um pediente, fez o que o bonde pediu O subiu, 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 subiu Desceu, 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 desceu O subiu, 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 subiu Se mata do salinho Vem, 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 vem E esse é o bonde da chefia E aqui a pegada é diferente 100% vagabundo Na nossa cama fica o seu espaço E na parede do quarto Ainda tem nosso retrato Aquele beijo dizendo bom dia Que me acordava de manhã E me deixava feliz Mas tudo acabou Agora você cai outra Espero que a outra pessoa Possa te fazer feliz Como eu te fiz E se quiser voltar Pode voltar As suas roupas estão no mesmo lugar A nossa cama Acabei de perfumar Comprei um bom vinho Pra gente tomar E quando você voltar Eu vou te amar Eu vou te amar Esse é o bonde da chefia Vem Na nossa cama fica o seu espaço E na parede do quarto Ainda tem nosso retrato Aquele beijo dizendo bom dia Que me acordava de manhã E me deixava feliz Mas tudo acabou Agora você cai outra Espero que a outra pessoa Possa te fazer feliz Como eu te fiz E se quiser voltar Pode voltar As suas roupas estão no mesmo lugar A nossa cama Acabei de perfumar Comprei um bom vinho Pra gente tomar E quando você voltar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Chamei Dançando com o ladinho Dançando com o ladinho Chamei quando vem Com o bonde da chefia O bonde da chefia O bonde da chefia Aqui a pegada é diferente Esse é o bonde da chefia Aqui a pegada é diferente Bota volume Bota volume, bota, bota, bota Que as ovinhas aqui do baile querem escutar até o tap Balanço, balanço, rap Balanço, balanço, rap Balanço, balanço, rap O balanço, balanço, rap 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 Swing a conto play Vem, 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 vem 100% vagabundo Bota volume, bota, 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 bota volume, bota Bota volume, bota, bota, bota volume, bota Bota volume, bota, bota, bota volume, bota Que as ovinhas aqui do baile querem escutar até o tap Balanço, balanço, rap 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 Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Balanço, balanço, rap 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 100% vagabundo Psicodélico